Fala, bando de comprador de rifa e ação entre amigos, como é que vocês estão? Sabex aqui pra mais um vídeo, rapaziada, é o seguinte, acharam que não ia ter vídeo hoje de novo, hein? Fala a verdade, é. O van tá alugado, a gente fica naquela dificuldade de tá mostrando trabalho, dia a dia, né? Mas pra mim tá ótimo, o van tá faturando lá, sem eu, tô na praia com as crianças, tô aqui cuidando deles, e assim a gente vai levando, né, cara? Rapaziada, é o seguinte, cara, decidi hoje eu e a minha mulher como é que a gente vai fazer pra comprar a minha van zero. A princípio, é claro que pode ser que mude alguma coisa, né, ao longo desse tempo, né? O pessoal da Utilicargo já sabe do nosso grupo fechado, conversei com eles hoje. E como é que vai ser feito, cara? Vai ser assim, ó, eu tenho uma carta de crédito pra pegar do consórcio que eu tô pagando, né? Eu tenho mais a minha van, a FIP dela deve estar em o quê? Um 120, mais ou menos? Estava em 135 da última vez que eu vi, mas vamos colocar em 120 pra não colocar o valor mínimo aí dela. Mais o valor que eu tenho do consórcio, mais um caraminguado que eu vou ter aí ao longo desse tempo que eu vou juntar a grana. E acredito que daqui a um ano, final do ano que vem, iníciozinho de 2025, hoje, o plano seria esse. Seria pegar van, uma van zero, teto alto, né? Já que é pra trocar, vamos pegar uma maior. Se também Deus permitir, né, temos um trabalhando pra isso. Então, começo de 25. Pode ser que eu não pegue essa carta de crédito, pode ser que eu não seja sorteado, tranquilo, mas eu posso dar um lancezinho também, dar um lancezinho bacana também e botar a mão nesse dinheiro, né, cara? Imagina cada linguadinho que eu venho guardando, tenho como meta guardar um dinheiro bom, diminuir custo e pegar essa vanzinha zero a partir de 2025 aí, uma vanzinha teto alto. Não sem modelo, não sem marca, eu vou aproveitar esse ano de 24 primeiramente pra ver como é que vai se desenhar o ano, 24, né? Primeira coisa. Depois, ver questão de marca, manutenção, quem é que tá, como é que tá os valores, né? Estudar um pouquinho de cada carro, né? Ver a minha necessidade, marca, concessionária, oferta de peça, de manutenção, enfim. Vou dar uma olhadinha, mas pode ser Ducato, pode ser Master, pode ser Boxer, pode ser Jumper, pode ser Sprinter. A mais difícil é Sprinter, né, que é muito cara, né? E não pelo carro em si, que o carro dispensa comentário, mas pela questão mesmo de valores mesmo, que tá um absurdo, né? Todas estão, na verdade, né? E não também, olha, nada também se proíbe de eu querer pegar um... Não gosto da minha filha aí, pra botar na cabeça. De pegar, botar um... De comprar uma... Uma Jumper também, uma outra Jumper, uma Rexpert, uma Escudo, né? Pegar uma Zerinho, começar de novo, né? E ficar com um carro novo. Pouco provável. O mais provável é que eu vá pra uma maior, cara. Mas vamos ver como é que vai se desenvolver esse ano. Então, a minha vontade é essa. Começava em 2025, com o carrinho zero já, né? Meu carro tá bacana, tá bom, motorzinho nem se fala. É um carro que ainda não pede manutenção pesada, só revisões. Não tive uma manutenção nela pesada, assim, ainda de me tirar um dinheiro. As revisõezinhas que a gente faz lá, revisão de 2 mil, de 2,5, de 3 mil, dependendo da revisão. Troca o kit, troca... Agora eu quero trocar o óleo dela a cada 10 mil, né? Depois daquela live que a gente fez, eu vi com o Alisson, me recomendou, independente se for 20 mil que manda ali no manual. Mas é bom trocar o óleo e os filtros a cada 10 mil, que estende demais a vida útil do motor, né? Então, quando eu der 10 mil da última revisão, eu já vou trocar o óleo. Depois, mais 10 mil faz a revisão. Com a troca de óleo. Gasta-se um pouco mais, né? Mas a gente fica com o carro mais inteirinho. Aí a Jumpy, voltando agora de aluguel. Tem mais um cliente interessado no aluguel também, no comecinho de janeiro. Então, vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Mas a hora que vai cair na minha mão, que é o Pará, como é o janeiro agora, no meio de janeiro, eu quero consertar aqui o amassadinho que ela tem na porta traseira. Vou mandar arrancar os adesivos dela todos, né? Vou fazer um poluimento, uma estética nela, deixar ela nova, arrumar aquele banquinho. Começar o 2024, vai vir com ela zeradinha. Pneu novo ela tá, né? Comprei o pneu no meio do ano, vocês viram no canal. Aqui a metragemã está com 280 mil, mas filézinho, nossa! A minha van tá muito boa, muito boa mesmo, né? Daqui a pouco, se der alguma coisinha, a gente já troca, arruma também. E é um ativo, é um carro pra trabalhar. Mais do que justo, é uma hora eu me pedir alguma coisa, né? Mas a minha ideia é essa então, cara. É começar o ano, vir com uma vanzinha zero. O ano que vem, né? Aqui na verdade é 25, né? Que a gente tá 15 dias do ano que vem, né? Começar a ver o 2025 com uma vanzinha zero. São os panos nossos. Essa casa de consórcio pra mim é boa, porque eu pago todo mês. Já tenho dinheiro bom ali já, que eu venho juntando, já pagando a longo de algum tempo já. E é bom que não tem juros, né? Tem só o juro mesmo ali do ano anual, né? Do carro e tal, dá 17, 15% ao ano, né? Então não é que nem financiamento que calcule-se um juro em cima absurdo, né? Então é essa parte boa do consórcio. O consórcio não tem esse juro alto, né? E eu tenho a chance de botar a mão nessa grana aí, né? De pegar esse dinheiro aí. Uma caeta de crédito bom aí. E pegar um carro novo, né, cara? Então, minha ideia hoje pra mim, ou essa becas hoje então, é pegar uma vanzinha zero no começo de 2025. E a minha vanzinha tá muito boa, tá muito conservada. Trabalhar com ela esse ano ainda. Se tiver alguma coisa muito extraordinária esse ano, um contrato bom, um cliente bom que apareceu e tal aí, recalcou esse Rota. Mas nesse momento a Rota é essa. Ficar com ela mais um ano, né? Fazer um dinheirinho, guardar o que dá, gastar o mínimo possível pra gente fazer esse pezinho de meia aí e meter uma marcha na van. Investir esse ano mais nos aluguéis dela, né? Divulgar mais, divulgar mais esse novo negócio. Que esse negócio apareceu, caiu no meu colo quando eu quebrei o pé, né? Do irmão, fiz uma limonada sem querer. Comecei a alugar a van e hoje eu tenho alguns clientes que alugam ela. Todos de confiança, todos os clientes que eu conheço. Já são meus clientes como transportador e agora também eles alugam quando vão ficar mais de um dia com o carro e tal e não precisam de mim. Então me liberam, né? Pra mim, se for botar na ponta do lápis, cara, é até melhor. Eu dou de tanque cheio, pego de tanque cheio, né? O pedaixo também, eu olho no aplicativo do Sem Parar também. E já meto marcha também, já cobro deles também. Então pra mim tá, esse modelo ainda topa, Isabel, tá aqui em volta aqui falando. Esse modelo pra mim tá perfeito, tá perfeito assim. E é um modelo muito usado lá fora já, né? Nos Estados Unidos, tu pega uma van lá, tu pagou, tu lá de diário, tu escolhe o tamanho da van que tu quer, faz as tuas mudanças, as tuas paradas lá e tchau, obrigado. Estados Unidos é a terra do capitalismo, né? Onde lá, eles não tem muito apego não, cara. Que perguntaram pra mim, ah, ou sabe é que se tu não tem medo de o cara pegar tua van e sumir? Não, primeiro que a van tem rastreador. A van tem seguro, né? Ah, vai que aconteceu de um meriante pegar minha van, sumir, decar. Pronto, acionar roubo, né? Assalto, sumiu com a van. Seguro total, tabela FIP nela. Talvez eu nem pegasse a FIP nela, né? Talvez não, né? Se for trocar ela numa concessionária, eles não querem mais nem pegar, né? Eles querem repassar e o repasso tá dando 10, 15, 20 mil abaixo da FIP, então... Paga-se a franquia e pega-se a FIP dela, né? Então não tem problema. Eu olho ela direto no rastreador, ela tá bem aonde realmente... O cara diz que ela tá trabalhando, região da Grande Florianópolis. O pessoal bate foto, manda pra mim, eu mando pra eles, eles não entendem nada. Eu falo o rastreamento também com imagem. Tá, mas como isso? Tu tá aqui? Foi tu? Não, não, tô aqui em Tubarão. Mas isso aí é o rastreamento via satélite. Aí os caras não entendem nada, porque é o cara do canal, né? E aí os inscritos pegam o filme, eu bate uma foto, mandam pra mim. A galera dá o time cargo, manda pra mim. E aí eu pego e mando pro cliente, o cliente não fica sem entender nada, cara. É sempre assim. É drone! Então é isso, cara. Esses são meus planos hoje, por enquanto. Ficar esse ano de 2024 ainda com a minha jovisinha. Tentar faturar o máximo que eu conseguir, né? Bastante cautela, bastante consciência, pontinha do lápis, né? Pegar uns tratezinhos bons. Hora tá, hora não tá. Mas é sempre... Se é pra trabalhar, tem que se trabalhar ganhando, né? Trabalhar por trabalhar, trocar figurinha, pra dizer que tá trabalhando... Ai, não! Mas não é trabalhar sempre, né? A intenção é, né? Mas cada vez que trabalhar, tem que ganhar, né? Então aí se... Quero ver a Iveco também, né? A Iveco dele, agora tem aquela Iveco automática, né? Vai que eu vou fazer um teste aí. Não conheço a Iveco, nunca trabalhei com Iveco. Mas essa Ivequinho, essa nova dele aí, a versão furgão, parece que ela não tem ainda automática, tá? Só na versão chassi, né? Mas vai que eu teste, vai que eu goste. Vai que tem um vendedor bom de papo aí. Quando eu fui comprar a minha segunda Fiorino Nova, a primeira Fiorino Nova, cara, tinha duas Fiat em Tubarão, uma pertinho da outra. Quem é de Tubarão sabe. A Fiat, aonde hoje é a Fiat. Já vi no Trevo do Morroche, na Rota Oazinha. E tinha uma outra ali do lado do Posto Fera, que tinha recém-inaugurado, do Adinho e do Hotel Tubarão, que hoje é a Multimar, que eu acho que é a do Valério Mendes, né? Vipcar? Não, é Vipcar. Eu esqueci o nome. Quem é aqui da região sabe. E eu fui na principal sábado de manhã, fui com a minha esposa, chegamos lá, aquela loja apagada, meio com os luzes, alguns mais luzes apagadas, sabadão, no Vado, inverno. Os caras já estavam pela hora do Borogodó, aí falei com o rapaz, aí eu tinha minha Fiorino enquadrada, mas eu não queria dar, eu queria dar um valorzinho pouco, financiar o restante, pagar trabalhando. O cara fez pouco caso e botou um monte de empecilho, não vai dar, e o banco eu acho que não vai aceitar a proposta, e é sábado, e hoje eles não vão responder nada e tal. E assim, cara, a tesão bateu, foi hoje, se eu não finalizar essa compra desse carro hoje, bem provável que eu vá pra casa e perguntei se tem um cara, é, pois é, tá, a gente tem uma no pátio já usada, eu acho que a usada o cara tinha até mais comissão, porque é um carro mais difícil de vender. Aí, não, saímos dali. Aí, assim, Ju, tem outra, tem outra Fiat já vir na frente, que inaugurou há pouco tempo, mas essa Fiat nem tem mais, ficou só uns dois anos só. É, vamos lá, vai ter alguma coisa diferente, aí chega um monte de alemãozinho lá, um galegão lá, perguntando pra ele, aí, tudo bom, tudo bom, pá, 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 ô cara, eu quero uma fiorinha, eu tenho uma pouca entrada e tal, eu queria pedalar o restante, como é que faz e tal, não sei como é que é, assim, cara, tu quer comprar o carro, tu tá interessado mesmo no carro, assim, assim, saiba de casa pra isso, então, tu vai ficar com o carro, tá, mas aí entra, não, não interessa, tu quer comprar, a gente vai dar um jeito, se é móvel, a gente vai dar um jeito, vem cá, abraço, senta aqui, pá, ligou pra lá, pá, 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 nome, documento, uma renda, quanto é que tu pensa em dar, até quanto que tu consegue pagar por mês, e pá, 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 pum, aperta uma mão, cara, saiu com a filhinha comprada, vai chegar lá pra quarta, isso era no sábado, o cara vai chegar pra quarta-feira, deve tá aí, aperta uma mão, assinando com aquela papelada, e liga pra um, e liga pra outro, e o cara desenrolado, vendedor nato, chegou na quarta-feira, chegou aonde? Hoje, na outra, a Fiat Primeira, né, que lá é a principal, aqui tem até hoje, aqui tem a Autopecia, aqui tem a Funimaria, tudo lá, né, a outra é mais de um segundo showroom da Fiat do Barão, chegou na semana passada, na outra semana, fui buscar a van, a van, a Ducato, a, porra, a Fiorino lá na Fiat Primeira lá, né, na, acho que agora é Unitar, Engar, não, Engar é Mercedes, acho que é Unitar, aí chegamos lá, tal, e o cara me viu, e aí, opa, e aí, não, vim buscar a Fiorino, Ah, comprou, comprei, deu certo, comprei lá na outra, saí daqui, aquilo de final, o cara, papu, o cara ficou sem graça, não tinha onde ir a cara, comprei na outra lá, e fui buscar, só me viu ali e tal, porra, dependedor, blá, então é uma coisa, dá o tesão, a gente vai e pega, então, ah, mas a ideia hoje, conscientemente, é isso, consórcio, consórcio, ah, pagar mais um ano de consórcio, juntar mais um dinheiro por fora, tentar dar um lance, com mais o dinheiro da minha van que eu vou dar no negócio, mais um caralho em Guadinho ou outro que precisar, pegar, pegar, pegar essa van e dever o mínimo possível, né, mas eu não tenho nada contra em continuar pagando, se é um carro, é um ativo, cara, se é um carro, é uma maquinária pra tua empresa, é um equipamento pro teu quiosque, ah, tu tem, que nem meu compadre, igual o Murilo, comprou agora uma máquina de 150 mil, ah, uma CNC que faz os ACM, então, foda-se, compra, paga o mínimo ali que exigiu e bora trabalhar e vai pagando, a máquina vai se pagando, então, se tu tem aí um quiosque, a máquina de caldo de cana, a máquina de suco, uma cafeteira nova, mete ficha, mete marcha, pedala, o negócio vai se pagando, então, é isso, gente, tá bom? Vou ficando por aqui hoje, a boa noite pra vocês aí, então, esses são meus planos hoje, se eu mudar os planos ao longo do ano, não tem problema nenhum, vou vir aqui e vou contar pra vocês, tá bom, rapaziada? E eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo, tudo de bom, quer bater um papo comigo, quer conversar sobre esse mundo do transporte? Entra, dá o tio em cargo, meu grupo fechado, isso tem uma galera de primeira, hoje entrou um parceiro domingos, que era o domingo da onde mesmo, interior de São Paulo, de Salto, Salto interior de São Paulo, batemos um papo, conversando, eu fico meio cabrecero, é o mesmo, porque tem uma taxa pra entrar, não é de graça, é pra evitar, curioso, só vai entrar mesmo quem vê isso como investimento, quem quer levar a sério, quem quer trabalhar e não tem brincadeira. Aí o resultado é aquele grupo maravilhoso que a gente tem, que é rapaziada, é top de primeira, tenho muito orgulho, esse ano ficou muito em cima, a gente não organizou nada de confraternização, mas se Deus quiser, ano que vem a gente vai escolher, como eu disse lá, vamos pegar o meio do mapa e vamos fazer a festa lá, porque vai ficar boba todo mundo, né, pro pessoal do sul não ficar muito longe, o pessoal do norte, nordeste também não ficar muito longe, e aí o pessoal do São Paulo, Rio, ali em Minas vai ficar mais suave, né, que é mais ou menos no meio do mapa, né, botar o mapa na parede, cravar ali, quem tiver um sítio bom com uma piscininha, um lugarzinho legal com as crianças brincar, quem vai levar criança, mulher, esse negócio todo, né, vai ficar bom. Quer fazer parte do grupo, bater um papo comigo, conversar, não é nada gravado, não é videochamado, não é vídeo-alvo, não é áudio, não é nada, conversar como a gente tá conversando aqui, cara, ó, tá, quer aprender, quer conversar, quer me colocar a tua situação, falar da tua cidade, do teu carro, do teu negócio, o que tu faz, chama, entra no grupo Tive Cargo, tem um valorzinho, não tem edição mais uma vez, mas meu ato tá aqui embaixo no primeiro comentário fixado, mano ato, seja direto, por favor, saber que estou interessado no grupo, tá, eu vou te mandar um áudio, vou te chamar de contrador de rifa, vou te passar o valorzinho, e se tu quiser, meu amigo, eu te boto no grupo agora e tu vem com a gente, tá duvidando? Manda então pra ver, um forte abraço, até o próximo vídeo, e tu de bando, tá gravando o bando de contrador de rifa.